Preparem-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma, levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024 teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e transformando vidas. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Uma institutionalwasita para liberar as pessoas holdidas. Quem rapede William C. A Igreja do Amor A Igreja do Amor A Igreja do Amor É umatestadora늘ha. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Da manhã? Da noite A gente começa a levar ele de tardezinha Arthur, arruma outra pra ele Eu vou lhe arranjar Aí quando? Sexta-feira nós vamos pra casa do pai Vem pra cá que eu entrego a você Não, porque o senhor disse que eu vim às quarta-feira É porque eu não estou vindo pra aqui não Você vem pra cá Pra gente ir pra casa do pai Aí eu levo pra você Quatro horas da tarde Onde vai encostar aqui pra levar vocês Que dia? Sexta Sexta agora? É Viu? Vem É, quatro horas Quatro horas Vai ter trabalho, vai ter casamento Que a mulher que estiver solteira As mulheres que estiver encaiadas Jesus vai desencaiar tudinho Eita Jesus vai arrumar bença pra essa mulher toda E agora aqui é muita gente Tem que ser dois homens Não, mas a gente dá outra Nossa viagem Dá meu irmão, Deus abençoe Toma pra você comprar seu pãozinho Toma pra você comprar seu pãozinho Aí que horas? Sexta-feira de... É, de quatro pra cinco horas De quatro pra cinco horas De quatro pra cinco horas Aí vem seguindo É um de um lado do outro Às vezes é quatro, dois de um lado do outro Tem que mexer com a senhora A gente não deixa Agora, agora tem uma coisa O comer tá voando ligeiro, viu? Vai ter que aumentar pra duzentas quentinhas Você viu ali dois Dois, comeu ligeiro ali Pra poder pegar a outra Bucu, 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 bucu Mas eu tô com fome Passa dois, três dias aí comigo Só no... só no... no crack Aí o estômago fica um buraco desse tamanho Comer quando mata só o ovo É Lá nós... nós estamos aqui com Irmã... Irmã de Neide, irmão Givanildo Nossos amados nos Estados Unidos Lá chama-se Homeless, né? Homeless Homeless, home é casa E lés? Não tem casa, sem Ah, Homeless é sem casa Sem casa Pessoas sem casa Pessoas sem casa É Homeless Eu vi um vídeo dos Estados Unidos De um cara que tornou-se locutor famoso Que ele era morador de rua Aí o cara para e ele começa a falar O vozerão... Aí ele foi pras rádio lá Ficou famoso lá Falando lá Aí já vai comendo A forma é tão grande aí Dá tempo nem de tirar direito Vou botar a outra para comer mais tarde? Pode pegar? É porque está pouquinha Se sobrar, viu? Que a gente ainda tem a praça aqui Ainda tem a outra praça lá Aí os irmãos e irmã de Neide, perguntando se quando a casa do pai estiver funcionando Se esse trabalho para Eu digo, não pode parar, ué Não pode parar A gente tem que continuar cuidando deles Porque vai saindo Alguns vão saindo, né Esse aí que está pegando aí agora É doidinho para ir para a casa do pai Toda hora é pastor, pastor doido Não, não tem Não pode nem cigarro comum Nada Zero Não pode nem fumar cigarro comum É para ser É, mas ele já sabe Pode ser recuperado em tudo A pessoa que está em recuperação Se ela usar qualquer coisa, volta para o vício Ela é doida Em alguns casos Nem café vão poder beber Será estimulante Até aquele cachorro ali é morador de rua O cachorro na fila Vai, na sexta-feira Sexta-feira de 4 para 5 horas Vem para pegar vocês Para nós irmos para a casa do pai Para vocês conhecerem a clínica Viu? Vai ter roupa lá Vai ter muita coisa Seu Chico Você sabe que é meu irmão Correu Chiquinho Francisco Carlos Morreu? Foi Morreu? É meu irmão Meus pesos, meu irmão Obrigado Meus pesos, viu? De 4 para 5 horas Aquele depoimento que eu botei ela para falar Olha Aquele depoimento que eu botei ela para falar Eric Leide Doidinha Lá vem ela E aí minha filha Calema 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 Olha aqui O povo dos Estados Unidos que manda dinheiro para dar comer a vocês Você venceu? Banda voou Olha aí atrás para você ver Olha aí atrás para você ver aí Esse casal aí dos Estados Unidos Oi pai Oi mãe mãe Oi 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 Meu nome é boa do povo 26 anos na rua É Tenho 37 anos e faz 26 anos que eu mando a rua Você pode me dar do meu marido que ele tem ali dedo Ver ali se tem pergunta ali falar Ei Manda pegar dele Ela diz logo que eu mandei pegar É porque está pouquinho A gente vai ali se sobrar a gente volta Semana que vem vamos fazer mais Vamos aumentar Sexta-feira, presta atenção De quatro para cinco horas Onde vai pegar para levar vocês lá para a casa do pai Para vocês conhecerem Aí lá vai ter roupa Tratamento de beleza, vai sair de lá igual a princesa Vai ser a Barbie Barbie Gell Bora, cuidado para não cair Segura aí Vai, segura aí Você vai para onde? Eu estou indo para a casa do pai Tchau Saiu no balão de maçã Cadê ele? Saiu Cadê ele? Tchau galera, vou para a casa do pai Tchau Avisando os outros aí, viu? De quatro para cinco horas da tarde Eu não saio daqui Tá Tchau Tchau, Deus abençoe Eita Jesus poderoso Glória a Deus Aí outra aqui Esse aqui Esse aqui é alcoólatra E o anil de óleo assim já sei até o que que usa Faz mais de dez anos mexendo com ele, né? Já sei até o que que usa Às vezes ele usa Eu só uso maconha não Você não usa maconha não Você usa craque também Ah, é Você só não usa cocaína porque é droga de rico Mas você usa craque Eu vejo a barriga e as perninhas finas Que isso aqui é alcoólatra E se dez anos eu estivesse mexendo com isso Eu não tivesse aprendido nada De matar de chapéu Eu não percebi mais para nada Não é? Glória a Jesus O anil desse prédio aqui Era a cadeia pública de Mossorói Olha as grades aí O pessoal ficava aí nas grades Os que ficavam aí, os que ficavam lá dentro Ficavam lá no escuro Ficavam no calabouço Minha mãe vinha deixar aí Nessas grades Ela vinha Todo dia ela vinha trazer Minha mãe morava bem na frente Em Augusto da Escócia Ela vinha trazer comida aí Muito homem novo, né, João? Na rua aí Homem bom de serviço, né? Homem bom de aprender uma profissão Alguns já tem profissões Eu vi um essa semana Que é pedreiro Tem cinco vezes a carteira assinada como pedreiro Me procurou lá da igreja O pastor me deu uma chance De ir para a casa do pai Eu preciso Pedreiro profissional Trabalho em grandes construções Tinha casa Tinha carro Tinha moto Tinha esposa Filho Acabou com tudo Ficou sem nada Não tem mais nada Está escapando na casa da mãe Quarenta e poucos anos Preciso organizar minha vida Depois de uma pergunta Vai ter a chance Olha o ferruginho Semana retrasada Ferruginho Meu Deus, você dá um cheiro na sua cabeça Eu dei a cabeça para ele cheirar Ele falou Você está cheirando igual bebê Isso é engraçado Lá vem ele É sexta-feira agora, né? Sexta-feira, viu? Agora? Agora De quatro para cinco horas Nós vamos lá para a casa do pai Para vocês conhecerem lá Agora não é para se internar Vai conhecer Vai tomar um banho Trocar de roupa Eu peço lá na prática, né? É Tá bom? É sexta-feira agora? É, o pastor estava cheirando igual bebê naquele dia Eu quero ficar lá, amor Você vai ficar É só para conhecer, né? Lá você vai ficar tão bonito Você vai até casar de novo Ai meu Deus Estou mal no lado lá Não estava nunca Estou mal no lado lá É essa coisa boa É É Sexta-feira agora, né? Sexta-feira, viu? Avisa os outros aí, viu? Aí eu fico lá na praça É Sexta-feira vocês vão conhecer Se quiser conhecer Pode vir para cá também Ou lá para a praça do Banco Brasil De quatro para cinco horas da tarde Lá vai ter profissão Aprender profissão Lá é Você pode É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem 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 Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Bom da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Bom da Vida Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Bom da Vida Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está Na Rádio Certa Rádio Bom da Vida Jesus em primeiro lugar Eta glória Povo Lindo De Jesus Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo Povo santo A paz do Senhor Jesus Queridos e amados Estamos ao vivo Agora neste sábado Abençoado Cheio do Espírito Santo Todos nós Para fazermos um culto lindo Para cultuarmos o nome De Jesus Cristo Pois então Vamos trazer agora Nossa oração De gratidão a Deus Pedindo a Deus A direção Deste culto Porque sem a direção Dele Este culto Não vai Simplesmente Ser nada Mas com a direção Dele Tudo acontece Igreja Ore com o pastor Chico Chagas Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Aqui estamos Todos nós Pai Cheios do teu Santo Espírito Agradecendo Agradecendo Deus pela comunhão Que reina Entre nós Agradecendo Pai Porque nós Podemos sentir A tua mão Poderosa A nos sustentar Pai É Deus É nos momentos De fraquezas Nos momentos Deus Em que o medo Invade os nossos Corações Que podemos ouvir A tua voz Dizendo Não temas Eu sou contigo Obrigado Pai Por nos sustentar Com a tua mão Poderosa Obrigado Deus Por determinar Aos teus anjos A nossa guarda Ah Paisinho Nós louvamos O teu nome E agradecemos Agradecemos Por tudo No nome Santo De Jesus Cristo Leva Este culto No lar A todos Os corações Os cansados Os que estão Desesperançados Tristes Abatidos Para que se Renovem Na tua Palavra Deus Que o teu Santo Espírito Possa entrar Em cada Coração Levando Deus O renovo A alegria E a certeza Dos teus Cuidados Deus Pai Nós pedimos Em nome De Jesus Que o Senhor Abençoe Cada dizimista Cada ofertante Teus filhos E filhas Que mantém Esta obra No ar Mantém Igreja A pão da vida Avançando Agora mesmo Deus Está acontecendo Uma ação Social Na igreja Do Belo Horizonte Irmãos e irmãs Estão recebendo ali Alimentação Leite Da fazenda Do pai Estão recebendo ali Deus roupas Calçados Mochilas Estão tendo Tratamento De pele De cabelo Tudo isso Tudo isso Por causa Do amor Que o Senhor Colocou Em cada Vida Que está Nesta obra Ah Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Porque os teus Cuidados Têm sido Tremendos Obrigado Senhor Que o teu Santo Soberano E eterno Nome Esteja aqui Nos nossos Corações Abençoa Cada Dizimista Cada Ofertante Com milagre Da multiplicação Abençoa Deus Os que tem Votos E propósitos Com esta obra Atende-os Meu Deus Para que saibam Que esta obra É tua Nasceu No teu Coração Abençoa Os que oram Deus Os que pedem A oportunidade Para abençoar Esta obra Abre as portas Dos céus E derrama A bênção Sem medidas Sobre a vida De todos Que nos ajuda E todos Que amam Esta obra É o nosso Pedido Pai No nome Santo E poderoso Do teu Filho Amado O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Amém Igreja Que igreja Abençoada É essa É a pão Da vida É a igreja Do amor Vamos compartilhando Inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like E mande o link Chame o povo Para adorar É tempo de vencer Alô Marília Lá na China Um abraço Marília Patrícia Renato Beijo no coração No Espírito Santo Vem a casa E meu Vem a pedinha Vem a casa Fica aqui Minha pedinha É tempo de vencer É tempo de vencer Não deve estar não Fica aqui Fica aqui Fica aqui Ponto O abraço carinhoso Eba o abraço carinhoso Do Espírito Santo Nesta manhã Beijo É tempo de vencer É tempo de amar Eta glória No Espírito Santo Alô Fabiana Sua filha Carol Parabéns Carol Beijo no papai E você Nas minhas netinhas No meu genro Alô Johnny Alô Samuel Alô Vivi Aqui nas ondas sonoras Da sua rádio E TV Pão da vida Alô André Atuti Viva A tua vida presente Alô Beatriz Oliveira Alô Brunela Oi Brunela Eta povo Alô Jorge Amaro Alô Bebe Gomes Aqui no Instagram Alô Nádia Prachedes Alô Neuzi 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 Neuzidete Neuzidete Alô Lúcivânia Cruz Alô cantor Marcos Antônio Eta glória Hoje é aniversário Da mamãe Fátima Mãe do Marco Antônio Lá em Serra do Mel Irmão Fátima Beijo carinhoso Irmão Francisco Miriam Marco Antônio Marco Antônio vai passar Esse final de semana Com a sua mamãe Serra do Mel Eta Deus Marco Antônio Se você quiser ligar Fazer uma homenagem A sua mãe Meu irmão Fica à vontade Alô Rosana Daniel Amanda Cettine Eta glória Alô Vanda Abreu Vanda Abreu Vanda Abreu Vanda Abreu Um abraço Um abraço de Abreu Todas essas irmãzinhas queridas amadas de Jesus Deus abençoe vocês Alô Sinara Carneiro A promessa de Deus A promessa de Deus A promessa de Deus A glória Félix em Portugal Um beijo carinhoso Nos abraço de Deus Eta glória Eta glória Que nos deu a oportunidade Alô Flávia Luana Deus abençoe Flávia Sua vida Alô Helena Rodrigues Deus abençoe Não importa quem tu és Nem a tua denominação Alô José Mara Francilino Vanda Abreu Vanda Oliveira Alô Pão da Vida Salvador Bahia Alô Grupo Pão da Vida Salvador Pastor Antônio César Pastora Carla Alô Pastor Ari Pastor Leônida Em São Luís No Maranhão Alô Pão da Vida São Luís Maranhão Alô Pão da Vida Blumenau Santa Catarina Pastora Lília Pastor Jais Alô Manu Alô todos os irmãos Que fazem a Pão da Vida Em Blumenau Santa Catarina Alô Luzinete Santos Alô Aparecida Barbosa Eta glória Alô Rizovete Virgínia Formentina e Blumenau Andréa Luna, Gilmara Santos Envolva-se no Encontro da Alegria Beijo! Vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Já estamos juntos no Encontro da Alegria Esta igreja linda Não importa quem tu és, tenha tua denominação Envolva-se no Encontro da Alegria Envolva-se no Encontro da Alegria Luísa Teixeira Santos, Alô Vitória Dulce Almo Monteiro, Deus abençoe a sua vida A palavra de hoje do culto do lar, queridos amados de Deus Está na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 5, no seu versículo 7 Essa palavra diz assim, olha Lancem Quando fala em lancem, está falando de quantidade Lancem, está no plural Sobre Ele, Ele quem, Jesus Toda a sua ansiedade Porque Ele, Jesus Tem cuidado De vós Meu Deus Queridos amados de Deus Nós sabemos que A ansiedade é hoje um grande mal É o mal do século Outro dia eu estava no culto E uma mãe chegou e disse Pastor, ore pela minha filha Ela tem 13 anos E ela está com uma crise muito grande em ansiedade Aquilo que a gente imagina Que a ansiedade é coisa só de coração de pessoas Que tem muitos problemas Eu engano A ansiedade, ela está em todas as vidas E nós sabemos que A ansiedade, ela traz um mal tão grande ao coração, irmãos Tem alguém aqui que sofre de ansiedade Bota assim, eu Ou tem alguém na família que sofre Quando você colocar eu Nós vamos entender que é você ou alguém da família A ansiedade, ela é uma expectativa Que na maioria das vezes Na maioria 90% das vezes Ou mais de 90% É uma expectativa de coisas Que não vão acontecer Você sabia disso? A ansiedade é aquilo que Sabe, dá aquele salto assim Aquela coisa Que às vezes se torna incontrolável A gente fica Coração Qualquer coisa a gente já entra na ansiedade A ansiedade provoca às vezes A pressa, a precipitação Olha aqui A parecida Barbosa está dizendo Meu netinho de 8 anos tem ansiedade 8 anos de idade Para você ver que a ansiedade Ela está em todas as idades E só quem sofre disso Sabe como é ruim Porque a ansiedade Ela gera expectativas Ruins Não são boas Você começa a imaginar Que o pior pode acontecer Veja aqui a quantidade De pessoas Que estão dizendo Sim, eu Ou alguém da minha família Sofre de ansiedade E olha que essas pessoas Ansiosas Geralmente elas têm insônia Na maioria das vezes O seu sono É atrapalhado Pela sua ansiedade Porque elas ficam Tão ansiosas Que não conseguem Dormir E quando dormem É aquele sono Inquieto É aquela palpitação No coração Aquela dor no peito É aquela pessoa Que Está Meu Deus Vai acontecer alguma coisa O que será E esse O que será Que vai acontecer Gera uma expectativa Que aumenta ainda mais A ansiedade E olha que hoje Nessa mensagem Jesus está dizendo Lance sobre mim O que é lançar? É pegar e dizer Está aqui Senhor Eu não consigo Me livrar dessa ansiedade É você dizer Deus, olha Está aqui Aqui meus medos Minhas dúvidas Está aqui Deus Eu não consigo me livrar Me ajude Me ajude Me ajude Me ajude A me livrar De tudo isso Isso é Lançar sobre ele Lembra de Mateus 11 28, 29 e 30 Quando Jesus diz Vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregados Eu vos aliviarei Você sabe o que Ele está dizendo Sabe o que é aliviar É tirar o peso Das costas Quando alguém Está carregando Um peso pesado E alguém diz Me dê aqui Deixa que eu levo Jesus está dizendo Deixa que eu levo Este fardo Este peso Eu vou aliviar Suas costas Vou aliviar Sua vida É isso que ele está dizendo Então vinde a mim Vós que está Escansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo Ele está dizendo Tome sobre vós A minha lei Que é amor Aprenda de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para vossas almas Porque meu jugo É suave E meu fardo É leve Ele está dizendo Meu fardo Que é a lei de Deus É leve Porque as leis do mundo São duras demais Meus amados irmãos A gente nunca viu Tanta violência Como agora Meu Deus do céu Tanta brutalidade Tanta violência Os bandidos Eles estão perversos Esses dias Pegaram um senhor Com mais de 80 anos Não sei se vocês viram Jogaram no chão O homem está no hospital Está na UTI Pegaram um empresário Machucaram um empresário Com um assalto Além de tomar O que a pessoa tem Ainda estão Fazendo mal As pessoas O mundo está assim Sabe Só quem é cego Não vê Se nós não nos refugiarmos Em Jesus Cristo Meu Deus O que será de nós? Porque a paz Que o crente sente É uma paz Que vem do Espírito Santo Irmão Porque o mundo Não tem paz para dar As pessoas estão Com tanto medo Que quando sai para a rua É botando dinheiro Dentro de cueca Dentro de calcinha Dentro do sutiã A pessoa já não confia mais De botar numa bolsa Não confia mais É o cartão de crédito Bota aqui dentro dos seios Bota na calcinha Bota na cueca As pessoas estão fazendo Bolsos Por dentro das vestimentas Íntimas Para guardar Bota o bolso Dentro da cueca Outro dia Uma costureira Disse Veio um homem aqui Com oito cueca Mandou botar oito bolso Um em cada cueca Para guardar a carteira Dele Tudo dentro da cueca Veja o grau De ansiedade O grau de medo Que as pessoas têm Hoje É comum Alguém sair de casa E alguém dizer Cuidado com esse dinheiro Cuidado com o seu cartão Olha Cuidado Para você ver Como é que estão As coisas hoje Um filho Vai sair de casa Uma filha Ou mesmo uma mãe Os filhos Olha Cuidado Mamãe É só Cuidado A senhora É mulher de idade Cuidado mamãe A mãe Filho Cuidado Pelo amor de Deus A mãe diz Filho Filha Quando você chegar em casa Ligue para mim E ela fica com o coração Na mão Só sossega Quando o filho Chega e diz Mamãe Já estou dentro de casa Tudo isso Provoca ansiedade E eu estou falando Apenas de algumas Ansiedades Imagina a ansiedade De uma pessoa Que está com o seu casamento Abalado A ansiedade De ver qualquer hora O casamento acabar Ver qualquer hora Essa união Ser dissolvida A ansiedade De uma mãe Que tem uma filha Também com o casamento Abalado De uma mãe Que tem um filho Nas drogas Meu Deus Como é difícil Jesus Fica toda hora Com o coração Na mão Pensando Vamos matar meu filho Vamos fazer um mal Meu filho E eu estou falando Aqui para você Que A palavra de Deus Hoje Em 1 Pedro 5 7 Está dizendo Lançem sobre ele Lançar irmão Quando você fala Entregar Entregar é assim Tome E lançar Isso é lançar Olha a diferença Olha como a palavra De Deus é completa Entregue ao Senhor Lá no Salmo 37 Versículo 5 Diz Entregue ao Senhor Os teus caminhos A tua vida Confia nele Ele tudo fará Entregue a Toma Jesus Minha vida Mas os problemas A palavra aqui Está dizendo Que você deve Se livrar deles Como lançando Lançar Quando você Eu lancei Essa toalha agora Se eu fosse entregar Eu ia entregar A Senhor Tome Jesus Mas está dizendo Lance Se livre Se livre Da ansiedade Se livre Dos seus problemas Porque você Não conseguirá resolver É isso que a Bíblia Está dizendo Por quê? Porque Deus Jesus Cristo Tem cuidado De você A Bíblia Está dizendo Ele já cuida De você Então lance Sobre ele A ansiedade Para você Ficar livre Desse mal Para você Ficar livre Dessas lutas Dessas pelejas É isso que a palavra De Deus está dizendo Lance sobre ele Há uma diferença Entre lançar E entregar Nós vamos fazer Uma oração Adriano Mixer Como é que você está Meu irmão? Nós vamos fazer Uma oração Para lançar Sobre Deus Essa ansiedade Você sabia Que você vai ficar Livre disso aí? Depois dessa oração Deus vai tirar Essa ansiedade De você? Irmãos Ninguém era mais Ansioso Do que eu Eu era muito Ansioso Olha Se eu tivesse Alguma coisa Para fazer Eu perdia Noites de sono Eu me lembro De uma vez Que eu fui olhar Um carro Para comprar E o cara Diz Se fulano Não quiser Esse carro Eu vendo Para você Só porque ele Disse isso Eu passei Três noites Sem dormir Achando que o outro Ia comprar Antes de mim E era um carro Velho Hoje eu olho Para trás E digo Deus Eu não acredito Paizinho Que eu perdi Tantas noites De sono Por causa Daquele carro Velho Mas eu perdi Porque eu queria Aquele carro Só porque o homem Disse Olha Tem um comprador Na frente Se ele não quiser Eu vendo para você Pronto Eu fiquei Pastor Raul Está aqui rindo De mim Porque Eu era muito ansioso Mas demais Demais Perdia noites De sono Talvez Talvez Tem alguém Aqui assim Você é assim Como eu era Porque hoje Eu não sou mais Hoje eu entrego Para Jesus E deito meu irmão Ronco Que é uma beleza Vou dormir Sono profundo Quem é assim Diga assim Eu Eu sou assim Pastor Quando eu boto Uma coisa na cabeça Enquanto eu não vejo Realizado Eu fico O coração Parece que vai sair Pela boca A gente fica imaginando Que não vai dar certo A gente fica imaginando Que não é para mim Nós A gente fica pedindo a Deus Eu quero isso Pai É uma agonia Provocada pela nossa ansiedade Mas eu quero convidar vocês Para a gente fazer uma oração Rosana Daniel disse Pastor eu sou assim Eu sou muito ansiosa Olha quantas pessoas estão me dizendo A José Dede Santos Botou eu ainda estou um pouco ansiosa A Sinara Carneiro botou eu sofro de ansiedade Tem gente que vai comprar uma televisão Um micro-ondas Um iFry Que a fábrica Que a fábrica Fabrica milhares Todo dia Ela vai na loja Tem gente que vê uma promoção Numa loja Olha Isso portanto Só porque ela pensa Que não tem o dinheiro Para comprar agora Ela vai ter o dinheiro Na próxima semana Mas só porque ela pensa Que agora não tem o dinheiro Para comprar Pronto Perdeu o sono Quer dizer A ansiedade Ela se manifesta Nas coisas Que não era para se manifestar Porque aquilo Não vai deixar de existir Você não vai deixar De ter aquilo Porque vai vir Para as suas mãos Se nós colocarmos Deus Amarilha da China Disse eu sofro de ansiedade A Cleide Costa Botou eu sou assim pastor A Marie Lima No espaço Marie Botou eu Muito Eu sou muito ansiosa E as mulheres Que são ansiosas Para casar Tem mulher ansiosa Para casar Olha Vocês lembram Que eu falei Sobre aquela Aquele Aquele site De relacionamento Que a Pão da Vida Ia criar um site O que ligou Para mim De irmãs Que ligaram No calceta Que ligaram aqui Uma irmã Falou para mim ontem Pastor É verdade mesmo Eu disse Meu irmão Você acha que eu ia mentir Meu irmão Eu sou homem de Deus Meu irmão O site Já está sendo elaborado Ela já está Ela já está pensando Que o marido dela Está do outro lado Ele nem se inscreveu ainda Ela não se inscreveu O site ainda Não está no ar E ela já está pensando Meio em uma coisa Você viu O que é Ansiedade Isso é Ansiedade Ansiedade Vem de ânsia Eu quero Que aconteça Ou será Que vai acontecer Meu Jesus Do céu A Fânia Eugênia Botou eu Pastor Botou um bocado Carinho de choro A Maria Paixão Botou eu Tinha muita Ansiedade Pois é Vamos fazer uma oração Para Deus tirar Essa ansiedade A oração Para Deus tirar A ansiedade Aí você Talvez se pergunte Pastor Chico O senhor era Muito ansioso Eu ainda sou Mas sou Digamos 10% Do que eu era O senhor era Muito ansioso E como o senhor Conseguiu vencer isso A luz de silva Botou um bocado Carinho de choro Botou eu Sou muito ansiosa Como é que eu venci Eu venci Aquela ansiedade Louca que eu tinha Primeiro colocando O seguinte Eu imaginei A palavra de Deus A palavra de Deus Diz Sem mim Nada podeis fazer João 15 A palavra de Deus Diz que Não é do homem Ser digno De dirigir Os seus passos Mas a Deus Pertence O seu destino Então Eu disse Deus A minha vida Eu não coloquei Nas tuas mãos Eu não sou Teu filho Sou crente Eu não estou aqui Para fazer A tua vontade Para te agradar Então não é justo Que eu sendo Teu filho Tendo o pai Que eu tenho Eu vivo desse jeito Então o Senhor Tira isso de mim Então tudo aquilo Que está acontecendo Na minha vida Eu entrega a Deus Tudo Tudo entrega a Deus O Senhor Toma conta Porque para Deus Não é pesado Se uma pessoa Colocar tudo Para você resolver Você vai ficar Sobrecarregada Você vai ficar Angustiada Mas Jesus não Por que? Porque ele é Todo poderoso Ele já está Em toda parte Em todo lugar Em toda hora Então eu não vou Me preocupar com isso Eu entrego para ele E espero ele trabalhar A minha ansiedade Não vai resolver Absolutamente nada E não vai ajudar Em nada Porque às vezes A nossa ansiedade Faz a gente Tomar decisões Precipitadas A decisão Que era para você Tomar daqui um mês Você toma hoje E daqui um mês Aquela decisão Que você tomou Aquela atitude Que você praticou Seria aceitável Mas hoje não é Está entendendo? Então a gente Se precipita Mete os pés Pelas mãos E faz o que Não deveria fazer Eita Deus É desse jeito Então eu quero Orar com vocês Agora Então vamos fazer Uma oração Irmãos A oração Para Deus tirar Essa ansiedade Do nosso coração E eu peço Que você ore Por você Mas ore Por todos Que tem ansiedade Quantas pessoas Deus Não já morreram De infarto Por causa Da ansiedade Quantas pessoas Estão hoje Deus Paralisadas Paralíticas Porque sofreram AVC Por causa Da ansiedade Ore comigo Agora Que Deus Vai te libertar Pai A tua palavra Diz que tu és Um pai amoroso O Senhor disse Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Para no fim Dar a vocês O que vocês Esperam Adeus Obrigado Senhor Muito obrigado Nós queremos Pedir Deus Que o Senhor Coloque agora No coração De cada filho De cada filha Que passa Por esse processo Da ansiedade Coloca Deus O teu bálsamo A tua calmaria Faz ouvir A tua voz Dizendo Não temas Eu sou contigo Ah Senhor Eu sei Que existem Situações Que são Tão graves Pai Que eles precisam Ouvir a tua voz Dizendo Nesta peleja Não tereis Que pelejar Eu pelejarei Por vós Então Pai Abençoa Teus filhos E filhas Coloca Tua mão Santa Soberana E poderosa Sobre o coração Teu Sobre a mente De cada um Dos irmãos E irmãs Que estão Passando Deus Pelo processo De ansiedade Nos ensina Deus A sermos 100% Dependentes De Ti Tira Desses corações Dessas mentes Toda angústia Todo medo Senhor Até porque Deus Nós sabemos Que se o Senhor Não guardar Nossas vidas Em vão Vigiamos ela Então Pai Tira do coração Ansiedade Pai Coloca Calmaria Senhor Com a certeza Deus Dos Teus Cuidados Dos Teus Cuidados Pai Abençoa Meu Deus Cada um De nós Enche-nos Da Tua Santa E maravilhosa Presença E nos dá Deus A paz Que excede Todo entendimento Nós Teus Filhos E filhas Estamos aqui Reconhecendo Que só O Senhor Pode Aliviar Senhor Essa Ansiedade E nos dá A paz Que excede Todo entendimento Acalma agora Deus Os corações Tem pessoas Que estão nos ouvindo Aqui Que hoje Amanheceu Com coração Muito ansioso Senhor Visita agora Esse coração E tira Toda Ansiedade Para a glória Do Teu Santo E maravilhoso Nome Amém Receba a oração Da cura Da ansiedade Porque Deus Tem cuidado De nós É o que diz A santa E soberana Palavra Quando a gente Se coloca Como dependente De Deus 100% A gente vai Descansar um pouco Porque quando você Diz assim A Deus que cuida A Deus que faz Não estou nem aí Vou só orar Vou só glorificar Porque Deus É que faz mesmo Não adianta Eu correr Não adianta Eu ficar Feito louco Não adianta Porque eu sou O que? Eu sou 100% Dependente De Deus E a gente Vai ouvir Esse hino lindo Da Gracelina Lopes Cantando Dependente De Ti Senhor Medita aí Nessa letra Eu sou Dependente Minhas forças Estão acabando Eu sozinho Não consigo Pai Sou dependente Dependente De Ti Minhas forças Estão acabando Eu sozinho Não consigo Eu sou dependente Eu sou dependente Eu creio Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar Meu deitar Meu levantar Meu caminhar Sou dependente De Ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu sou dependente De Ti Eu sou dependente De Ti Reconheço Minha fragilidade Eu sou dependente Dependente de ti, reconheço minha fragilidade, que eu sou dependente de ti. Dependente de ti, reconheço minha fragilidade, que eu sou dependente de ti. Dependente de ti, reconheço minha fragilidade, que eu sou dependente de ti. Glória de Deus. Vamos ouvir esse pedido de conselho em áudio. Aí uma dúvida que eu tenho é a seguinte, porque eu fiz propósito com a casa do pai, das minhas vendas de laço e o pet, se o senhor abençoasse, desse tudo certo, a minha parecesse compradores, eu estaria dando o dízimo dos laços para a casa do pai. Só que para a minha igreja, que eu congrego, eu dou o pix do meu auxílio, que eu recebo auxílio também. Só que o que aconteceu, meu auxílio foi cortado pela metade. E agora, em vez de eu dar os sessenta reais, só dou trinta e sete. Foi cortado para trezentos e setenta e cinco, não é isso? Aí eu queria saber, porque minha igreja é uma igreja muito carente também, é uma igreja pequena. Eu queria saber se eu posso dividir o dízimo dos lacinhos com o propósito que eu fiz com a casa do pai e com a minha igreja, ou se eu fizer isso, eu vou estar quebrando o voto que eu fiz com o senhor. Tira essa minha dúvida, por favor. Amém, minha amada. Como você está falando comigo, que eu sou o presidente da igreja Pão da Vida, com quem você fez o voto, com a casa do pai, eu estou autorizando você a dividir, ajudar a sua igreja. Se eu não tivesse autorizado, você não podia dividir, porque você estava quebrando o voto e Deus não aceita a quebra de voto. Mas como você está falando comigo, eu estou dizendo, pode dividir em nome de Jesus, para abençoar também a sua igreja aí, não tem problema nenhum. Agora sim, se você não conseguir a autorização do pastor que responde por aquela igreja, não faça. Porque é quebra de compromisso com Deus e a palavra de Deus vai dizer que Deus destrói das mãos toda a obra daquele que quebra um voto com Ele. Está escrito em Eclesiastas. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Porque às vezes parece uma palavra muito dura, mas é uma palavra de Deus. Você vai dizer o que para Deus? Você não pode dizer para Deus, ah, Senhor, não, porque... Não, quando você... A Bíblia diz, quando fizeres algum voto, não tarde em pagá-lo, porque Deus não se agrada dos tolos. Se você fizer um voto e não pagar, Deus vai destruir das suas mãos tudo o que você fizer. É o que está dizendo a palavra. Mas você está autorizado a fazer, viu? Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Muito bem. Tem um outro pedido de conselho aqui, vamos ouvir. Graça e paz, pastores. O pastor, não tira dúvida. Porque eu, minha amiga, tenho um discernimento de cheiro assim, sentir cheiro na pessoa. Nas pessoas, sentir cheiro forte, cheiro ruim, cheiro bom. Aí, ela foi conversar com o pastor da igreja, que a gente congrega. Aí, ele disse que existe esse ministério de cheiro. Aí, eu fiquei na dúvida. Mas, no caso, já vi o Senhor falando assim, quando a gente tem o discernimento do Espírito Santo, a gente inala o perfume de Cristo. Então, resumindo assim, que é para eu entender e para eu explicar para o Senhor, para o Senhor entender também o que eu estou falando. Nós, que conhecemos a Deus, santamente a Deus, temos o Espírito Santo. Quando chega pessoas que não têm, o cheiro não é que é delas, é do que elas carregam, não é assim, né? Mas, no caso, existiu nesse ministério, que se for, eu tenho. É bem delicado essa parte, assim. Ainda estou orando, pedindo a Deus, para que Deus trabalhe, para poder ter de ser de medo. Que pessoas, que eu sei, que pessoas que não são boas, elas não podem ter um cheiro bom. E tem pessoas que eu não sinto cheiro de nada. Por mais que ela bote esse cheiro, eu não consigo sentir cheiro nenhum. Aí tem uns... Do cheiro bom, o cheiro é aquela situação boa, mas tem uns que o cheiro é forte, mas... Minha irmã... Eu, sinceramente, eu não conheço esse ministério do cheiro. Não. Eu sei que Jesus Cristo tem o perfume de Cristo, e ele é conhecido como a Rosa de Saron. Isso eu sei. Agora, esse ministério do cheiro, de identificar se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, através do cheiro, não conheço. Eu sei que existe o dom de visão, que você olha uma pessoa e o Espírito Santo já lhe revela quem é aquela pessoa. Esse existe. Porque eu vou pelo que está escrito na Bíblia. E na Bíblia não existe esse ministério do cheiro. A Bíblia fala que nós sentimos o perfume de Cristo. Aí tudo bem. Mas o ministério do cheiro, de você cheirar e saber se a pessoa presta ou não presta. Até porque pode ter uma pessoa boa que não tenha usado desodorante. E aí? Você vai sentir a axila da pessoa fedendo e vai achar que a pessoa não presta porque não usou desodorante? Mas, assim, existem muitos mistérios que estão colocando agora como se fosse uma coisa bíblica e não é. Porque você olhar para uma pessoa e não gostar dela, isso acontece com quase todos nós. Acontece ou não acontece? Às vezes você olha uma pessoa e diz, não gostei dessa pessoa, não fui com a cara dela. A gente fala assim, não fui com a cara dessa pessoa. Por que não? Não me entrou. Essa é uma realidade. Essa pessoa não me entrou. É tanto que já aconteceu, eu acho, com a maioria das pessoas que estão aqui. O quê? De você dizer assim, fulano, eu antes de conhecer você, eu não gostava de você. Mas depois que eu passei a conhecer, eu passei a amar você. As irmãs estão tudo rindo aqui, que eu estou dizendo, se o irmão chegar com a sua raqueira. Imagina, o irmão está sem emprego, está sem dinheiro, não comprou desodorante, não tem nem sabonete, toma banho com sabão mesmo comum. Aí chega uma caçula vaqueira, você vai dizer que esse irmão não tem o Espírito Santo? Não pode. Eu não conheço, mas sinceramente. Outra coisa, você não vai chegar para os irmãos e dizer, peraí, abrir o braço, tirar o sovaco. Você não vai fazer isso, até porque você corre o risco de desmaiar. Irmãos, as coisas estão ficando muito assim, estão levando muito na brincadeira, sabe? Eu estou vendo aí algumas igrejas que se diz evangélica, os pastores vestidos num vestidão, é um vestidão, rodando. Você já viu isso? Você já viu? Me diga aí se você já viu. Os pastores vestidos, as irmãs tudo vestidos de branca, parecendo terreno de macumba, baiana. E o tambor, tucu, 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 aquele povo rodando, rodando. Não tem Bíblia, não prega a palavra, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Então, assim, você hoje, o crente, ele tem que pedir a Deus, é visão espiritual, visão de águia. Por quê? Porque tem muita coisa errada. Tem muita gente revelando CPF, porque tem a internet. Não é verdade? É. Você sabe o que foi que eu vi um dia desse? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu queria mostrar para vocês, porque eu dizendo, vocês não vão acreditar. Eu vi um dia desse um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho. Irmãos, eu vi uma barbaridade um dia desse aqui. Camarada. Ah, está aqui. Vou mostrar para vocês. O camarada faz um negócio aqui, que eu fico assim, Deus. Porque o que é que eu entendo, irmãos? Eu entendo que Jesus nunca fez isso. Jesus nunca usou disso. Então, aquilo que a palavra diz que nós temos que ser imitador de Jesus Cristo. Então, se Jesus nunca fez isso, irmão, por que a gente vai fazer? Me diga, pelo amor de Deus. Não tem como você aceitar certas coisas. A pessoa tem que ser esperta. A nossa fé, ela tem que ser uma fé racional. Ela tem que ser uma fé cheia de sabedoria. Para quê, pastor? Para a gente não cair nas ciladas, nas coisas. Tem muita gente mistificando, sabe? Tornando a nossa fé, brincando com as coisas de Deus. Olha essa cena aqui, olha. Camarada pega, enche a boca d'água, manda o irmão abrir a boca. Irmão abriu, chega e escancarou a boca. E ele vai e fala um negócio no ouvido do cara, do irmão lá. Aí ele bebe a água. Presta atenção no que é que ele faz. Veja aí o absurdo. Jogou a água da boca dele dentro da boca do outro. Não, isso é um mistério de Deus comigo, meu irmão. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus. Essas coisas não são de Deus. Porque Deus, para curar uma pessoa, não precisa fazer isso. Aí você imagina um camarada desse, com mau hálito, com a boca cheia de tudo quanto é de afta, sapim, sei lá, um bocado de doença. Aí faz um negócio desse e passa tudo para aquela pessoa. Porque muitas doenças são passadas pela saliva. Inclusive a AIDS é passada pela saliva. Há um camarada porque se acha, na impressão de quem deixa ele fazer isso, aquele homem é um homem santo. Então, ele jogando aquele cuspe, aquela água dentro da boca da pessoa, a pessoa vai achar que vai... É uma coisa muito triste. Muito triste, muito fora da palavra. Hoje tem muita gente caminhando, dizendo que é de Deus, mas não tem nada de Deus. Muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu não os ouvirei, diz a palavra de Deus. Não é verdade. E outra coisa, Deus, para provar que Ele está falando com você, Deus vai falar seu CPF. Olha, seu CPF é tal, 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 tal. Deus, na grandeza dEle, no poder que Ele tem. Deus, Criador dos céus, da terra e tudo que existe nesse universo, vai precisar revelar seu CPF para você saber o que Ele está falando. É muita pobreza de quem acha que isso é verdade. É triste isso, porque isso traz tristeza ao coração dos crentes que querem se enviar a Deus com alegria. Muita heresia, muita babaquice. Sabe, é por isso que está desse jeito aí que a gente viu agora. O marido era amante de um cara que dizia que era bispo, sei lá o que aquele troço era. Aí os dois tramaram a morte da mulher do homem, mataram a mulher do homem. Os dois tinham um caso e outro estava envolvido. E, meu Deus do céu, você fala, Jesus, mas o que é isso? Porque Deus não estava ali, irmãos. Deus não estava. Eu creio que Deus estava na vida, talvez, de Sara Mariano, mas daquele povo ali, não. Até porque quando você vê qualquer vídeo deles, você percebe a carnalidade no falar. No abrir da boca deles. Não havia espiritualidade. O Espírito Santo não falava ali, Deus estava longe daquilo ali. E hoje está desse jeito. A pessoa abre um canal na internet, começa a tomar dinheiro de todo mundo, não tem obra nenhuma. Uma das coisas que você tem que observar é olhar as obras de quem está na internet. O que é que faz? As obras. Jesus Cristo, quando Pedro, quando João Batista mandou saber se ele era o Cristo, o que foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim, diga a ele que creia, pelo menos pelas obras. E ele curou cegos, aleijados, fez milagres e maravilhas e foi o recado que ele deu. Então, o que é que acontece? As pessoas hoje estão levando a vida. O crente hoje, ele está um crente, não é todos, graças a Deus. Tem ainda os remanescentes puros, os crentes raiz. Mas hoje eles estão muito místicos. Daqui a pouco, vai ter igreja se autodenominando evangélica, pedindo galinha preta, charuto, vela azul, vela preta, vela vermelha. E o pessoal está levando. Porque o negócio está tão misturado. O Brasil, por ser um país laico, um país que não tem empecilho para abertura de trabalhos religiosos, deixa o povo a mercer de muitos picaretas, de muitos falsos profetas. Não existe uma regulamentação na lei para impedir que as pessoas sejam enganadas. Então, a pessoa começa a fazer um negócio e faz de qualquer jeito. A maioria tem um nome sujo, compra não paga, é estelionatário. Eu estou falando de quem está no meio mesmo, porque é verdade, eu não estou mentindo aqui não. Eu falo isso com tristeza. Eu gostaria que todos tivessem santidade diante de Deus e do povo, para ensinar o povo o real caminho de caminhar com Deus. Mas não é assim, não está sendo assim. Então, nós temos que hoje ficar ligados, espertos. Ora, a pessoa chega no pastor, pastor, eu tenho um ministério, eu sinto o cheiro do irmão, sinto o cheiro do irmão. A oveia chega abaixo da cabeça de tristeza, fica triste não. Sinto o cheiro do irmão e eu, naquele cheiro, eu sei quem a pessoa é. Espera aí, isso é um crente ou é um cachorro farejador? Porque não dá para entender a pessoa dizer isso e o pastor dizer, é, realmente tem esse ministério. Onde é que esse pastor arranjou isso? Porque na Bíblia não tem isso. Espera aí, você, deixa eu ver se você é crente mesmo. Você é crente? Não, você não é crente não. Ou então, é, você é crente. Não, não existe. Isso não existe porque o Espírito Santo não precisa disso. Então, as pessoas estão inventando muita coisa, estão... E nós que fazemos uma obra séria, nós temos a obrigação de abrir os olhos dos irmãos. Irmãos, abram os olhos. Eu vi um dia desse aí, eu vi, não é porque o salvo procurando não, irmão. Porque você, às vezes, está vendo um kawaii, uma coisa, e aparece aquela porqueira lá. Eu vi uns caras batendo tambor, uns cabas rodando, umas irmãs baianos rodando dentro da igreja lá. E o pastor rodando no vestido azul. E as irmãzinhas mesmo assim. Sentada nas cadeiras, assistindo aquilo. Não há tristeza tão grande nos olhos daquelas irmãs. Por que que elas estavam tristes? Porque não tinha alegria do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava ali. Não estava ali. É por isso que eu digo assim, quando você quiser ouvir a voz de Deus, não vá atrás de profeta. Não vá. Ah, vai ter um profeta na igreja de fulano. Não vá, irmãos. Só vá se você quiser ir, mas não para... Eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Não diga isso. Porque Deus, para falar com você, Ele fala... Olha, você sabe onde é que Deus mais fala com o crente? Aqui, ó. Na palavra. Aqui é onde Deus mais fala com o crente é aqui. Você sabia disso? É onde Jesus mais fala com os crentes é na Bíblia. Aí você sai atrás de profeta, o cão sabe que você saiu atrás. Aí lá no meio daquele povo, o cão vai usar alguém lá, ou até o falso profeta, para enganar você. Porque quando ele engana você, você sai da presença de Deus. Está entendendo, irmãos? Nós temos que andar com Cristo e pedir a Cristo que nos dê visão espiritual. Tem uma senhora aqui, Maria da Glória, dizendo... Pastor, eu quero dar meu dízimo para a casa do Pai. Como faço isso? Deus te abençoe pela sua obra em minha vida. Peço oração para minha família. Eu tenho 93 anos. Minha amada, aqui debaixo de cada vídeo, no YouTube, tem as contas que você pode ofertar, viu? É porque ela está no Instagram. Viu, irmã Maria? Então, deixa eu te falar. A irmã Cremio da Oliveira está dizendo... É verdade, pastor, mas é verdade mesmo. É verdade. Você tem que ter visão de reino de Deus. Porque senão você se corrompe, minha irmã. Sem querer, você se corrompe. A irmã... Simone Silva... A paz do Senhor Jesus, pastor, boa tarde. Quero testemunhar uma bênção recebida há uns meses. Pedi oração por portas abertas e cadastro no Bolsa Família. Hoje, para a honra e glória do Pai, Todo-Poderoso, eu recebi o cartão do Bolsa Família. E vou estar abençoando a obra, cumprindo o meu voto e mandando o dízimo. Deus abriu a porta. Glória a Deus. Amém, minha amada Simone. Deus abençoe. Tem aqui um pedido de conselho e está pedindo para não ser identificado. Vamos ouvir. Bom dia, pastor. Bom dia, amada. Bom dia, pastor Chagas, pastora Jossanete. Conheci aqui o seu canal, né? Eu fui lá, através da minha tia Marluz. Eu me chamo Caliana. Sou aqui de Natal. Eu queria muito assim, um conselho do Senhor. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento, um relacionamento muito abusivo. E estava tendo depressão, ansiedade. Tomo remédio para dormir. Quando ele me abandonou, ele me deixou em cima de uma cama. Já é o terceiro casamento. Dizer casamento não, não é junto, né? O primeiro, eu me casei mesmo, que é o pai do meu filho. E tenho um filho de 17 anos. Moro com minha mãe. E graças a Deus, graças a Deus, ele é uma pessoa ótima. Não servo com nada, graças a Deus. O negócio dele é trabalhar, né? Meu filho. E não deu certo, né? Então, fui para o segundo casamento. Me juntei, né? De novo. E esse foi pior ainda. E agora, né? Já conheci essa pessoa, mas nunca passou por lá na minha cabeça de me envolver com ele. Então, assim, ele que veio me procurar, ele que veio, mandou mensagem para mim. Eu ainda estava muito mal, né? Ainda estava muito carente, né? E tudo. Me cuidando. Mas, ele é uma pessoa muito trabalhador. Isso aí não tem o que falar. É uma pessoa muito trabalhador. Mas, todos nós temos defeitos, né? Então, assim, eu ainda tomo remédio para depressão, ainda faço tratamento. Aliás, vou fazer, né? Tratamento. E, cada dia mais, eu piorando, né? Aparecendo as doenças acima de mim. E agora apareceu uma cirurgia de vesícula e eu não estou conseguindo, de jeito nenhum, pelo SUS. Deus, se tocasse em alguém, né? Dos médicos para me fazer essa cirurgia. Porque eu vivo passando mal. Não posso trabalhar porque, de repente, eu passo mal. E eu estou desesperada. Eu quero muito trabalhar. E não posso porque eu estou com essas dores. Mas, é dor na minha lombar. E eu passo o olho ungido. Pastor, peço a Deus e tudo para me curar. Mas, essa dor não passa. É a dor nos joelhos. O médico já mandou ir para a academia. E eu estou indo, já para ver se tenta melhorar tudo isso, né? Aparecendo em cima de mim. Eu tenho 40 anos e já estou com tudo isso, esses problemas. E começou assim, apareceu assim, não estou com nada, né? Eu sei que me cuidei. E aí, pronto, né? Voltando ao assunto, eu conheci essa pessoa. Essa pessoa, né? Eu não queria me envolver, não queria me envolver. E acabei me envolvendo. E nessa história, resumindo, a gente se juntou, né? Ele tinha outra pessoa, não sabia. Fiquei sabendo depois. Só que ele terminou com a pessoa para ficar comigo. E aí, com o tempo, a gente se juntou. Isso já faz um ano, já faz dois anos agora. E era uma maravilha no começo, né? Uma maravilha. Ele perguntava como é que eu estava e tudo. Ele via as minhas crises. Então, ele me dava total apoio. Me ajudava muito em questão financeira. E de uma hora para a outra, tudo mudou. Tudo mudou. Ele não passou mais bem a ajudar. A CM ajuda, entre aspas, né? Em alguma coisa de casa. Dá aquele tantinho para fazer a feira e pronto. E que não é nem feira, né? Que eu junto com o meu auxílio, que eu recebo o auxílio. E não dá, pastor. Então, assim, ele mudou muito para mim. Ele é uma pessoa muito ignorante. Muito arrogante, né? Ele fala assim, bruto. A pessoa pensa que ele está até brigando, mas não é mais o jeito dele. Então, assim, ele é muito assim... Ele vai muito assim pela família dele. A família no começo era tudo a favor a mim. De repente, tudo virou a cara. Estão tudo contra mim. Querem ver a nossa separação. Eu falei com ele várias vezes. Já sentei, já conversei. Ele disse que gosta de mim, que quer viver comigo. Mas não sabe o que é que está desse jeito, né? Eu não sei também explicar, pastor. Eu fiz um propósito. Estou no propósito, né? Estou assistindo contra o senhor. Eu fiz um propósito na casa do pai. E... E estou fazendo, continuando. Estou continuando a fazer. Porque tem indeterminado, né? E... Eu não sei, pastor. Se eu ainda continuo fazendo esse propósito. Né? Gosto muito dele. Ele diz que gosta de mim. E quer ver que está lutando. Eu também digo a mesma coisa. Mas está sendo muito difícil, pastor. Porque é muitas pessoas contra. Muitas pessoas... Ele é uma pessoa que é muito para a cabeça da família dele. Então, assim, fica difícil. Porque... Cada um que diga uma coisa. Tem uma irmã dele que fica dizendo. Se não dá certo, termine. Se não dá certo... É... É... Cada um vai para o seu canto. Graças a Deus. Nunca me bateu. Graças a Deus. Mas... A palavra, né? É pior do que eu morro, né? 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 É isso? Então, assim, pastor. Eu... Não sei mais o que eu faço. Eu continuo nesse propósito. Se eu deixo... É... Eu estou cansada. Psicologicamente, mentalmente. Tudo, sabe? A gente não sai mais direito. É... Como a gente saía antes. Foi uma coisa, assim... Do nada, sabe? Mudou, assim. E... Eu não sei o que eu faço. Não sei se eu continuo nesse propósito. Ele... É... Mal está chegando perto de mim. A gente só vive discutindo. Eu fico com ele. Já essa semana... A gente teve uma discussão feia. Né? Mas... Eu sei que ele gosta de mim. Porque se ele... Se ele... Eu acho, assim, que se ele não gostasse, pastor, ele já tinha ido embora. Né? Se Deus não tivesse um propósito na vida da gente. Né? Sei que está na mão de Deus. Né? Que Deus nos abençoe. E... Que Deus permita, né? Que seja a vontade de Deus de a gente ficar junto pela nossa felicidade. Porque... Pois a gente sofreu muito, né? Ambos dos casamentos anteriores. Então, assim, a gente sabe... A gente fica com medo. Eu... Eu não, né? Ele, né? Fica mais no passado. Mas... Já falei com ele sobre isso. Ele... Endureceu o coração dele. Ele é uma pessoa... Que não quer se entregar. Eu percebi que ele não quer se entregar. Sabe? E eu falo... Eu não sei, pastor. Me dá um conselho. O que que eu faço? Se eu continuo com ele? Se eu não continuo? Se eu... Continuo nesse propósito. Queria muito que Deus chegasse no coração dele e quebrasse. Botassem... Coração de carne mesmo, sabe? Esse coração duro dele. Esse orgulho que ele tem. Grande. Ele tem... Ele é muito orgulhoso. Então é sempre eu que vou atrás. Sempre eu que vou... É que dou carinho. Sempre eu que dou... Que falo. Que dou conselho. Mas... Fica difícil, pastor. Porque ele não... Não me escuta. Ele escuta os outros, mas não me escuta direito. Então tá difícil, pastor. Então, por favor, me dê um conselho. Em nome do Senhor Jesus. Fica todos com Deus. E Deus te abençoe. Amém? Amada, nós vencemos uma luta e conquistamos aquilo que o nosso coração deseja quando a gente descansa em Deus. O que acontece é que muitas vezes nós procuramos a solução de um problema e a gente fica muito ansioso para aquilo e deixa de buscar a Deus como se deve buscar. Jesus disse o quê? Bata, bata. Ele tá dizendo para insistir. E a porta se abrirá. O que acontece é que às vezes a gente ora por um propósito e não vê nada acontecer e para de orar. Porque Deus não tá nem ligando para isso. Só que, na verdade, não existe oração que Deus não escute. Toda oração Deus escuta. E Jesus fala sobre o juiz iníquo. Ele diz que a mulher insistiu tanto para que o juiz julgasse a causa dela que ele julgou. Ele tava querendo falar dele. Se esse juiz, com os defeitos que o ser humano tem, agiu assim, imagine eu que sou Deus. Que sou pai, que amo. A primeira coisa que um crente deve fazer, eu vou dizer a estratégia para o crente vencer luta. A primeira coisa que uma mulher crente, um homem crente deve fazer, quando está numa peleja, é ó. Você não tá falando com Deus? Então, pra que falar com as pessoas? Se você tá falando com Deus, e você que é crente sabe que ele é o Todo-Poderoso, sabe que ele resolve, e sabe que ele faz aquilo que ele apraz, aquilo que ele dá prazer, e sabe que ele tem prazer em ajudar suas filhas e seus filhos. Então, se você tá colocando na presença de Deus a situação, pra que ficar conversando com um e com o outro, tecendo comentário, gerando fofoca, gerando nenhuma coisa, tristeza para o seu coração. Olha você dizendo, a irmã dele disse, se não der certo, se largue. Olha, essa é a opinião da irmã dele, mas não é a sua. Você quer restaurar o seu relacionamento? Você quer ser feliz com esse homem, não quer? Quer. Então, como é que você vai fazer? Você mesmo disse que Deus arranque o coração dele de pedra. Pronto. Eu gosto de dizer que quando o crente se cala, Deus fala. Eu gosto muito de dizer isso, irmãos, porque é uma verdade. Quando o crente fala, aí Deus... Bom, você tá se metendo, então certamente você acha que pode resolver. Então, vamos ver se você resolve mesmo. Deixa você aí pra ver se você resolve. Mas no momento em que você entrega pra Deus e fica em silêncio, só em oração, só esperando em Deus, Deus entende que você tá dizendo, Senhor, eu quero é que o Senhor resolva. Eu quero é que o Senhor transforme essa criatura. Porque eu sei, Deus, que o Senhor tem um poder pra fazer. Então, eu vou descansar. Vou esperar no Senhor. E fica orando, fica ali. E deixa o povo falar. Que não vai dar certo, que não tem problema. Fala o que vocês quiserem. A verdade é que eu sei que Deus fará. Tá me entendendo? É desse jeito. E Ele fará mesmo. Ele fará. Não tenha dúvida nenhuma disso. Irmã, descanse. Você vê aí inúmeros testemunhos de irmãs que tiveram seus maridos transformados, tiveram sua família transformada, pessoas da família transformadas, porque esperaram em Deus e deixaram Deus trabalhar. Agora, tem gente que não deixa Deus ser Deus. Como assim, pastor? Entrega as coisas pra Deus e depois pega de volta. Não, eu vou entregar nas mãos de Deus. Pronto, Deus vai resolver. Mas você entregou mesmo na mão de Deus? Ou você pegou de volta? Como é que você pega uma coisa de volta que está na mão de Deus? Quando você ora e pede a Deus pra resolver, mas você fica por fora, dando pitaco, agindo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu vou fazer isso aqui porque vai melhorar aquela coisa ali que eu estou esperando. Você começa a querer intervir. Aí Deus cruza os braços e vai, rapaz, eu vou esperar ver o que é que você quer. Porque você entregou pra mim tomar de conta. E agora você pegou de volta, deixa eu ver o que é que você faz. Porque Deus é grandão, é poderoso. Quando você entrega pra Ele que fica se metendo, Ele vai deixar você tentar. Amém? Recebe essa palavra e continua na oração. Vamos trazer aqui um testemunho do voto da irmã Tereza Serqueira da Bahia. Rapaz, irmãs, esse comprovante aí é um propósito que eu fiz com Deus. que se eu recebesse o meu auxílio da aposentadoria, eu estaria mandando 10% desse valor pra nossa obra da casa do Pai, que eu amo muito. Amém. Essa igreja, todos vocês, pessoas de Deus, que eu vejo agir de Deus na vida de vocês, de todos nessa igreja, dessa obra maravilhosa de Deus. Eu só tenho a agradecer por ter conhecido vocês. Espere em Deus que, além dessa obra da casa do Pai, venham muitas outras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou estar aqui pra poder ajudar na obra do Senhor. E sou pão da vida, minha filha, Marcela Serqueira Pereira, pão da vida à distância. Eu também sou. E eu só tenho gratidão pelo favor e merecido que Deus faz por mim. Então, gratidão a Deus, gratidão a vocês, que vocês continuem sendo usados. Dessa maneira, Deus abençoe a todos. Amém. Que dê com Deus. Amém, querida. Irmã Tereza Serqueira da Bahia, Deus abençoe sua vida, minha amada. Jesus multiplique, Jesus abençoe, Jesus transborde na sua vida, na vida da sua família, que o Senhor possa realizar coisas grandes. Glória a Deus, né? Como Deus é maravilhoso. Tem aqui mais um pedido de conselho. Vamos ouvir. Oi, Pastor Chico Chaga, Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor, minha amada. Boa noite. Pastor. Pastor, eu quero que o Senhor me tire uma dúvida, me aconselhe, o que eu devo fazer, Pastor. Eu faço parte de um grupo da igreja que eu congrego. E essa irmã também faz parte desse grupo. Pastor, só porque eu botei um áudio para ela, perguntando se ela tinha chegado certinho em casa, direitinho, está entendendo? é um meio de preocupação, né? Com a pessoa. Aí, eu perguntei isso a ela. Ela pegou, me ofendeu, Pastor. Ela me botou três áudios para mim, me ofendendo e me, assim, dizendo que eu julguei ela. Que eu julguei ela. Pastor, eu quero saber do Senhor, se eu botei alguma coisa demais nisso. Só perguntei a ela se ela chegou direitinho em casa, se está tudo certinho com ela. Só perguntei isso, Pastor. Só isso no áudio. Aí, essa irmã me bloqueou no zap. Não fala comigo de jeito nenhum. Nem liga para mim. Pastor, isso está tirando a minha paz. Mas isso está me tirando... Eu não sei nem o que falar, Pastor. E eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou ficar em um grupo, uma irmã diferente comigo? E eu não estou gostando dessa situação, Pastor. Não estou mesmo. Aí, ela botou três áudios para mim, me dizendo um bocado de coisa. Pastor, me dê o conselho que eu devo fazer. Me dê o conselho. Amém. A primeira coisa que você deve fazer é procurar ela. É, porque essas coisas só resolvem o olho no olho. Houve um mal entendido. Eu vou lhe dizer até o que eu estou achando que foi. Eu acho que as irmãs que estão aqui comigo vão concordar. Alguém deve ter dito a ela que você estava se metendo na vida dela ou que você comentou alguma coisa sobre a vida dela e quando você perguntou se você está bem, ela entendeu que você estava achando que ela estava mal e respondeu desse jeito. Porque, infelizmente, irmãos, existem pessoas que gostam de fazer o mal. Gostam de fazer o mal. a gente sabe que é uma verdade. Pessoas que são más por excelência. Então, essas pessoas elas fazem o mal e você nem sabe que o mal lhe foi feito. de repente você é surpreendido com um negócio como esse aí. Qual é o certo? Vá na casa dela. Mulher, eu vim aqui para saber o que é que houve. Porque eu gosto de você. Você é minha irmã em Cristo. Por que esse comportamento, mulher? Eu fiquei preocupada. Será que falaram alguma coisa para você sobre mim para esclarecer as coisas? Porque, irmãos, nessa vida de crente tem cada coisa olha, eu já passei por cada coisa da pessoa dizer que eu falei uma coisa. Pense de um homem que não gosta de falar nada sobre essas coisas. Tudo que eu falo é assim, rasgado. Para todo mundo saber, falo no canal, todo mundo sabe. Não comento vida de ninguém, não falo mal de ninguém. Quando eu falo é aqui. E falo no geral, não digo nomes. Quando tem algum obreiro da igreja, eu sou o pastor presidente, um homem que Deus me fez fundar esse ministério. Quando tem um obreiro na igreja com qualquer problema, eu chamo ele, só eu e ele conversa. Sem ninguém, só nós dois. É assim que eu trabalho. Já para evitar. Mas já aconteceu de obreiro estar triste comigo e eu chego, meu irmão, o que que houve que você está triste? Eu estava pensando que ele estava com um problema na família. Não, pastor, porque me falaram que o senhor falou isso. Eu digo, eu, meu irmão? Meu irmão, pelo amor de Deus, quem foi endemoniado que disse isso para você? Porque só está endemoniado. Aí eu vou desminto. Eu, eu que não faço fofoca, que detesto fofoca, digo à igreja, quem tiver suas fofocas, fique com ela. Eu não quero saber de fofoca. Mas tem muita gente tecendo comentários, sabe? Porque tem pessoas que vieram para a igreja, mas o mundo veio junto com elas. Elas entraram na igreja, mas o mundo entrou junto. Aquele costume do mundo, da fofoca. E é porque ela não sabe que isso, ainda ontem eu falei sobre isso no Cotolá, que isso condena elas a ir para o inferno. O lugar de fofoqueiro é o lado do diabo, lá no caldeirão de fogo. Porque pense do negócio que destrói vidro de crente e fofoca. O que tem de gente que se afastou de Jesus, que voltou para o mundo do pecado, vítima da fofoca. Tem muita, viu? Muita gente. E eu gosto de dizer, tem crente que entrou na igreja, nunca convidou o vizinho, nunca convidou a colega de trabalho, nunca convidou ninguém de fora, nunca trouxe ninguém para a igreja, mas já botou um monte de gente para fora da igreja com as fofocas, com as conversas. Primeiro sinal de crente que não tem Bíblia, fica falando da vida dos outros, que ele não tem conhecimento de Deus, então não fala de Deus. Porque crente de verdade, onde ele chega, ele só fala de Jesus, só fala da palavra, só fala das maravilhas, porque ele tem testemunhos a contar, ele ouviu o testemunho, prestou atenção e passa para frente esse testemunho, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Agora, crente que não tem Bíblia, ele vem para a igreja fazer confusão. E no sábado, pior, era melhor que ele ficasse lá fora, porque ele fazendo confusão dentro da igreja, ele está pavimentando a estrada dele para o inferno, porque Deus não gosta de crente fofoqueiro. Então, com certeza, inventaram alguma coisa de você e você está inocente, você não sabe. Aí, a hora de você ir lá, minha irmã me diga uma coisa, o que que houve? Porque, minha irmã, eu perguntei como você estava, só uma forma de mostrar para você que eu me preocupo por você, que eu oro por você. O que que houve, minha irmã? Alguém falou alguma coisa? Porque eu nunca falei de você, minha irmã, não estou entendendo, estou triste, eu estou arrasado. Aí, ela vai dizer a você, não, porque falaram isso, falaram aquilo, isso é mentira. Mentira. E vou dizer uma coisa a você, o pior, você não sabe o que que é, é os pastores que gostam de fofoca. Tem pastor que gosta de uma fofoca. você quer ver um pastor se enrolar todo e ele escuta uma conversa e leva adiante. Quando o pastor escuta uma conversa, a resposta dele dizia, irmão, vamos orar. Vamos orar para Deus combater esse espírito de contendo e de fofoca dentro da igreja. Jesus Cristo, dono da igreja, ele disse, reino dividido não prospera. Vamos orar, irmão. se ele disser, foi mesmo, ela falou isso, ela falou isso porque ela é isso, ela é aquilo, aquilo, aí desgraçou tudo. Aí o diabo alcançou o que ele queria, botar o líder da igreja para virar um fofoqueiro. Pastor sábio, pastor inteligente, eu tenho dito isso aos pastores da igreja, pão da vida, ele não leva adiante nenhuma fofoca. Ele escuta e diz, irmão, vamos orar. Vamos orar para Deus tirar esse espírito de contendo, esse espírito de fofoca, porque Jesus nos disse que reino dividido não prospera. Se a nossa igreja se dividir, a gente não cresce. E ponto final. Olha, tem um bocado de crente reunido, dando glória a Deus, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, o que é que o diabo quer? Espalhar. Ele quer espalhar. Como é que ele espalha? Bota um espírito de contenda no meio, um espírito de fofoca. E os crentes que estão ali, que estão desapercebidos, sem azeite na candeia, para ver a ação do inimigo, cai na cilada. Cai na cilada. As irmãs crentes que são sábias, é fácil você conhecer uma crente sábia. A crente sábia, ela sabe que Deus não gosta de conversa. A mulher sábia, o homem sábio, ele sabe que Jesus não gosta de conversa, de historinha. Então, quando eles escutam a história, eles já dizem, irmãos, eu repreendo o nome de Jesus. Está repreendido a ação do inimigo na nossa igreja. Isso não vai acontecer. A primeira coisa que eu vou dar um conselho a você que é crente, a sua casa é lugar de bênção porque você é santificado, santificada e a dona dessa casa, o dono dessa casa. Quando chega alguém na sua casa com conversa, eu digo, pode parar. Aqui eu não quero conversa. Aqui nessa casa, não. Porque se você aceitar, você amaldiçoa a sua casa. Se amaldiçoa, Deus tira até o comer da mesa. Deus tira o pão da mesa. Vem a doença. Vem o devorador para comer tudo. Agora, se você disser, não, espera aí, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração pela irmã? Vamos. E ore pela irmã que estão falando mal dela, ore pelo pastor que estão falando mal dele, seja quem for, ore, repreenda. Repreenda. Eu já passei por isso dentro da igreja que eu sou pastor da sede. Eu sou pastor de todas as pão da vida, mas eu não estou em todas as igrejas de pão da vida, eu estou na sede. Esse final de semana, hoje eu prego na igreja dos jardins, aniversário da igreja dos jardins. Amanhã, aniversário da igreja de Belo Horizonte, prego em Belo Horizonte. Só volto para a sede quarta-feira. Mas uma vez as irmãs chegaram, pastor, essa menina aí está vindo no pocinho, olha a roupa dela. Isso foi agora, há pouco tempo, porque anteriormente teve uma prostituta, uma mulher que fazia ponto num cabaré, aceitou Jesus e ia para a igreja com aquelas roupas de prostituta. Aquela roupa mostrando o tronco das coxas, aquela roupa mostrando a metade dos seios, só a alcinha aqui, ela não tinha outra roupa. Aquela era a roupa que ela usava para seduzir os homens, mas ela se rendeu aos pés de Jesus. Então, como ela não tinha outra roupa, ela ia para o pocinho com aquela roupa. Ela já não vinha à noite com vergonha, mas ia para o pocinho. A bichinha ia para o pocinho com fome, sem ter nada para comer em casa e ninguém sabia. E eu vi ela lá. e ela abaixava a cabecinha, chorava. E quando foi um dia a pastora Jossanete, que sempre levava alguma coisa para comer na igreja, porque a gente só almoçava depois do pocinho. Até hoje, a gente só almoça depois do pocinho. Meu almoço é duas horas, três horas da tarde, todo dia. Então, naquele dia, a pastora ofereceu para ela e ela comeu. E a pastora viu que ela estava com fome, deixou com ela. E ela comeu. A pastora, pode comer, minha filha, tem mais ali. Ela comeu aquilo, ela não há ânsia. Aí as irmãs, pastor, essa mulher vem todo dia para o pocinho com essa roupa indecente. Três irmãs da igreja. E olha que eram três crentes, até hoje, é crente firme na presença de Deus. Eu chamei cada uma, junta um dinheirinho. Essas lojinhas de dez reais aí, nove e noventa, levam a roupinha para ela, porque ela não tem não. E eu disse sem saber da história, viu? Elas perguntaram a irmã onde é que era e foram lá. Irmãos, quando elas chegaram lá, elas choraram demais. Levaram comida, cesta básica, doce, bolacha, linguiça, essas coisas. E levaram dez vestidos, compraram dez. Quando chegaram lá batendo na porta que a irmã abriu, oh, vocês vieram. Elas entraram, a mulher abriu a geladeira, só tinha água. Dois meses de energia vencido, dois meses de aluguel, não tinha nada. Só foi o que ela disse. Todo dia vem homem batendo na minha porta aqui para ficar comigo. Mas eu já disse para Jesus, eu posso até morrer de fome, mas voltar a vender meu corpo nunca mais. eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Aí foi choro lá, as irmãs louvaram com ela, foi uma bênção. Essa irmã ficou na igreja, passou a vir vestidinha, a igreja passou a ajudar ela, pagou o aluguel dela, pagou a energia, pagou as coisas, deixou tudo certinho. Ela conheceu um rapaz, casou e mora aqui em Parnamirim. É doida que a gente abra um pão da vida lá. E nós vamos abrir. Porque a igreja entendeu a situação dela. Então quando você vê uma pessoa que você acha que aquela pessoa está em pecado, não atire pedras dela, porque você não sabe o que está por trás do que ela está vivendo. Não atire pedras. Quando uma ovelhinha chega na pão da vida que eu percebo ela meio arisca, sabe aquela ovelhinha que fica olhando assim, desconfiada? eu já sei, eu já entendo que ela veio de alguma igreja onde ela foi maltratada e ela não confia em pastor. Porque ela acha que vai sofrer mais decepção. Ela está vindo porque tem necessidade de junto com o povo de Deus adorar a Deus e sabe que precisa de Jesus. Então já deixa ela à vontade. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ela vai amansando, vai conhecendo o ministério, vai conhecendo o pastor, os pastores, vai pegando amor, aí percebe porque a igreja pão da vida é uma igreja que abraça demais mesmo. A gente é conhecido como os crente beijoqueiro, as irmãs se abraçam, se beijam. As irmãs vêm de São Paulo aqui, cadê a sua Inácio? Está aqui. As irmãs vêm de São Paulo aqui, está aqui a Dineide Santos que é dos Estados Unidos, esteve aqui recentemente com a gente. As irmãs da igreja aqui, elas abraçam mesmo, elas beijam, sabe? As irmãs vêm de São Paulo, o pessoal que estava hospedado na casa do pai, os pastores ficaram encantados com elas, abraçando, beijando, aquele carinho, sabe? Pastor, mas que coisa linda, porque a nossa igreja é assim. A comunhão do Espírito Santo de Deus está no meio de nós e nós passamos isso para os irmãos. Nos cultos, abraça o irmão, meu irmão. Diga a ele que Jesus ama ele e você também, meu irmão. Abraça a sua irmã, e fica aquela união, sabe, da igreja. Maria Paixão participou do encontro de casais com a gente lá em Gramado, ela viu a união dos irmãos à distância. Quando se encontra esse espírito de comunhão, esse espírito de Deus que nos une, faz isso. Mas tem ovelhinha que chega machucada, chega desconfiada. O irmão Alex, esposo da irmã Adriana Carina, está aí a Eliana Jarrus, lá de São Paulo, que veio agora com o esposo, com o Flávio, estava com a gente aqui, ela dizendo, pastor, é verdade, foi maravilhoso. O Alex chegava, deixava a Adriana e ia embora. A Adriana triste, pastor, meu marido, calma, calma Adriana, deixa Jesus trabalhar, fica tranquila, deixa Jesus trabalhar. Vamos para frente. Vamos para frente. E deixa Deus trabalhar. Foi chegando. Aquela ovelha desconfiada ficava lá do lado de fora. A igreja, ficava muita gente do lado de fora, não cabia dentro, ficava lá fora. Eu percebi que ele ficava fora. Eu saía lá dar um abraço dele. O irmão Geógio da época fez muita amizade com ele. E foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando. Hoje, ele é presbítero da igreja. É o que se apressa para vir para o culto quando a Adriana atrasa para se arrumar. Fica. A Maria Paixão está dizendo eu ganhei um abraço da minha pastora, da nossa pastora Jossa Neto. Ela está dizendo nunca ganhei um abraço tão gostoso. Nem Maria Paixão. Mas é isso mesmo. Queridos, nós temos um testemunho da irmã Viviane. Ela mora no estado do Rio de Janeiro. Vamos ouvir? Esse testemunho está antigo aqui. Será que eu já rodei esse testemunho de Jesus? Deixa eu rodar primeiro da Isadora, do estado de Goiás, que foi mandado hoje. Foi hoje? Foi. Timo e da Isadora. Irmãs, a paz do Senhor. Boa tarde, tudo bem? Eu queria dar um testemunho lindo, maravilhoso, perfeito, do nosso Jesus, tão maravilhoso. nesse último dia 5 de dezembro. Eu tinha recebido um valor e eu fiz uma... Eu dei meu dízimo, uma oferta e tinha feito, né, um... Não feito um propósito. Eu tinha falado pro senhor que estava na casa do pai e eu estava com as pendências na faculdade em duas matérias e estava pedindo pra Deus intervir, né? Porque, assim, eu estou sendo dizimista, estou sendo ofertante e todo o dinheiro que a gente semeia na casa do senhor, ele não é em vão, como mesmo o pastor ensina a gente, né? Então, eu falei, senhor, não deixa eu perder tempo, não deixa eu perder dinheiro. Esse dinheiro, ele dizimado, ele é ofertado na tua casa. Eu estou aqui te dando também um dízimo, uma oferta de gratidão desse dinheiro que eu estou recebendo. E, assim, irmãs, eu estava com medo de reprovar nessas duas matérias porque eu tinha ido com a matéria, com notas abaixo da média, né? No início, por conta de serem matérias um pouquinho complexas. Mas o senhor é tão bom, o senhor é tão perfeito, ele é lindo. E uma dessas matérias o professor falou pra mim assim, eu adoro, eu não tenho nada pra fazer, mas se você acertar três dessas questões na prova, você já está aprovada. Eu falei, amém, glória a Deus. E, assim, eu comento porque eu não estava entendendo a matéria e fiz a prova sem saber nada. E pra honra e glória do senhor, eu passei. E Deus é tão bom que eu passei exatamente com as três. Exatamente. Amém. E eu falei, senhor, é tu me mostrando que tu és meu Deus porque foi as três e eu entendi que era a representação do pai, do filho e do Espírito Santo. Então, assim, eu entendi que Deus não dá aquilo a mais que a gente precisa, mas ele intervém quando necessário e não deixa os filhos dele desamparados em nenhuma situação. E eu falo com o senhor todos os dias quando eu me sinto cansada eu oro e falo, senhor, essa faculdade foi o senhor que me prometeu, foi o senhor que me deu. então, não me deixa desanimar, não me deixa ficar fraca, vem me dar força, seja o meu renovo, me ajuda e Deus é perfeito, Deus é justo e Deus é fiel. Eu passei para a honra e glória do senhor Jesus nessas duas matérias, o senhor me honrou, eu tinha feito, né, essa, essa oferta, esse dízimo de gratidão na casa do pai e Deus mais uma vez veio de encontro as minhas batalhas e lutou por mim e me deu a vitória. Glória a Deus, querida irmã Zadora do estado de Goiás, Deus continue lhe abençoando, minha amada. O testemunho do propósito feito com a casa do pai da irmã Sônia da Bahia. Pastor Chico Chaga, a paz do senhor. A paz, minha amada. Eu estou mandando essa oferta aí e vou contar um testemunho que aconteceu com o propósito que eu fiz com a casa do pai e isso tem vários outros testemunhos que eu tenho que dar sobre a casa do pai. Todos os propósitos que eu fiz com a casa do pai eu tive resposta. Esse é um dos testemunhos que eu ainda vou dar a outros ainda. Em nome de Jesus. Eu fiz um propósito com a casa do pai que o primeiro salário se minha irmã conseguisse se aposentar eu ia tirar um valor e ofertar na casa do pai. e por honra e glória do senhor Deus abençoou. Glória a Deus. Não levou nem 30 dias para ter resposta e foi concedido a aposentadoria dela. Com 14 dias ela teve a resposta que ela o papel dela foi aprovado e ela foi aposentada. Por honra e glória do senhor Deus abençoou e a oferta está aí que eu estou mandando. Por honra e glória do senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E faz propósito com a casa do pai para ter certeza que recebe. Porque eu ainda tenho outro testemunho que eu vou testemunhar o propósito que eu fiz com a casa do pai que Deus honrou. Verdade, minha amada e querida sonha do estado da Bahia Deus abençoe a sua vida poderosamente minha irmã que o senhor lhe conceda tudo aquilo que tem desejado o seu coração que Deus abençoe poderosamente sua vida sua família sua casa viu Deus abençoe. Amados queridos antes da oração de cura eu quero trazer uma palavra para a sua vida uma palavra vinda do trono de Deus Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 Eclesiastes capítulo 11 versículo 4 diz quem fica observando o vento não plantará quem fica olhando para as nuvens não colherá qual é o recado dessa palavra de Deus para mim e para a sua vida quem fica observando o vento pensa que esse vento vai provocar o arrancar da planta quando ela estiver nascendo frutificando e quem fica olhando para as nuvens esperando que chova não vai plantar eu só vou plantar quando chover e por isso não colherá porque porque não plantou a palavra de Deus está falando exatamente para mim para você que o crente ele vive pela fé ele vive não pelo que vê ao longo da história da humanidade muitas religiões criaram imagens deidades santos a igreja católica mesmo criou milhões de santos para que a pessoa pegue esse aqui é São Francisco pegando eu creio então a sua fé é muito pequena e não foi só a igreja católica não muitas igrejas criaram isso desde o passado remoto antigo que as igrejas vieram criando essas imagens essas coisas para que a pessoa pegasse é muito comum você ver na igreja católica ou em qualquer outro templo de outras de outras imagens a pessoa chega aí beijar o altar beijar a imagem conduzir aquela imagem pelas ruas glorificando aquela imagem viva santa fulana de tal viva são fulano de tal porque eles estão vendo Jesus Cristo disse para Tomé quando ele duvidou da ressurreição de Jesus Cristo Jesus disse Tomé você creu porque viu e tocou as minhas chagas mais felizes serão aqueles que não verão mas crerão crente crer pela fé e pela fé ele sabe que Deus traz a existência e o que não existe eu não estou vendo mas eu sei que o meu Deus vai fazer existir eu estou vendo nessa situação somente o caos somente a situação complicada a situação difícil mas pelos olhos da fé eu já vejo a mão de Deus trazendo a solução para este problema trazendo a bênção para essa situação já vejo isso é fé fé que agrada a Deus sabe o que mais agrada a Deus é quando nós crentes oramos dizendo Senhor eu sei que o Senhor pode eu sei Deus que o Senhor tem poder para fazer ai isso agrada a Deus demais Deus fica muito feliz eu sei Deus que o Senhor tem poder para fazer quando você não vê nada mas diz mas eu creio Deus eu sei meu Deus que o Senhor tem poder para resolver aleluia como isso alegra o coração de Deus um filho dele uma filha dele dizer pai eu sei que o Senhor tem o poder para fazer e eu estou aqui com meus olhos postos em ti ele está dizendo estou olhando só para o Senhor porque só o Senhor pode resolver essa situação a palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 10 38 meu justo viverá da fé e se ele recuar não há alegria na minha alma por ele sabe o que aconteceu lá no estado de Goiás quando eu morava lá na cidade de Porangatu um homem morando à beira de uma estrada antigamente os donos de fazenda para não deixar o caseiro morar dentro da fazenda para adquirir direito de propriedade botava ele no berço da estrada tinha a estrada aquele acerozinho ele dava aquele acerozinho para ele construir um barraquinho morar ali coitado morava ali numa vida miserável desgraçada e prestava serviço trabalhava de aluguel naquelas fazendas fazia um buraco ali que ele chamava de um cacimbão para tirar água para dar água para a família daquela água eles tomavam banho eles comiam cozinhavam e um cidadão estava ali e perdeu o emprego na fazenda não deu certo com o patrão e ficou ali numa necessidade muito grande quando foi um dia ele disse assim para a mulher fique aí que eu vou ali na cidade ver se eu pego um dia de serviço para arranjar alguma coisa para a gente comer para a gente poder sair daqui que ele não tinha condição nem de mudar ele estava muito longe da cidade de Porangatu e ele foi e quando chegou na cidade ele não conseguiu nada e ele vinha voltando faminto com sede e triste porque não estava trazendo nada para os filhos quando ele vinha voltando estava uma caminhonete parada na estrada na frente do barraco dele lá ele mesmo conforme chegou e olhou a caminhonete estava com o pneu furado e um senhor de idade na caminhonete mas uma senhora de idade ele chegou e disse deixa eu trocar o pneu para o senhor o homem disse troca meu filho que eu não dou conta ele botou o macaco foi lá trocou o pneu o senhor está com sede o homem disse estou ele disse eu tenho água aqui mas é água de barreiro eu não tenho água mineral o homem disse mas eu tomo ele foi lá buscou a alguinha do pote Deus é tão bom que até a água do pote é geladinha deu para aquele homem o homem bebeu o homem disse eu posso entrar aí na sua casa ele disse pode o homem entrou sentou-se estando num tamburetinho de madeira aquela casinha piso batido paredinha de barro o homem disse o senhor está morando aqui na beira da estrada por que? não porque eu vim trabalhar aqui nas fazendas mas estou sem serviço eu fui na rua ver se arranjava alguma coisa mas não arranjei nada o homem disse você foi a pé na rua ele disse mas daqui lá são 15 quilômetros ele disse mas eu fui a pé mas não arranjei nada e os bichinhos olhando quatro filhinhos ele tinha quatro olhando tudo tristinho aquele homem disse você quer trabalhar para mim? eu tenho uma casa boa para você morar ele disse o senhor eu trabalho em tudo que o senhor quiser eu sou um homem trabalhador olha aqui minha irmã pois vamos comigo você está aqui passando fome com a sua família pega sua mulher seu menino vamos aqui comigo na caminhonete vamos embora logo ele não tinha quase nada pegou as coisinhas que tinha botou na carroceria da caminhonete e foi com aquele homem a mulher e as criancinhas dele o homem já levou ele para uma casa toda mobiliada foi com ele no supermercado fez uma feira gigante e na segunda feira colocou ele para trabalhar na empresa dele fazendo sabe o que? apontando as cargas que saiam o homem era dono de uma grande transportadora e de uma rede de supermercado e quando foi um dia aquele patrão pagando a ele três salários perguntou se estava dando para ele viver ele disse que estava e o homem disse eu vou mandar você tirar sua carteira do motorista eu vou lhe dar a carteira do motorista para me lhe dar um carro para você vir para a empresa e para você passear com a sua família e deu o carro a ele e um dia no aniversário daquele homem estava tendo uma festa que o patrão fez uma festa o patrão ficou com muito amor no coração por ele fez uma festa e o patrão perguntou a ele você acreditava que um dia podia acontecer isso da sua mudança de vida porque o patrão tinha visto a situação que ele morava ele disse acreditava acreditava mesmo não eu acreditava não que fosse assim que ia ser tão bom assim mas eu acreditava que Deus ia me tirar dali está aqui minha mulher pergunta a ela a gente orava de noite enquanto as crianças dormiam com fome e eu dizia chorando para Deus Senhor eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração me tira dessa situação Deus abre uma porta para mim e Deus abriu naquele dia que o pneu do seu carro furou e o Senhor parou bem na porta da minha casa era a porta que Deus estava abrindo e o patrão disse a ele você sabia que depois que eu lhe dei o emprego e abençoei a sua vida a minha empresa prosperou como nunca você sabia que nesse primeiro ano que você está comigo eu prosperei o que eu não prosperei em dez anos por isso hoje no dia do seu aniversário eu quero lhe dar a notícia que estou dobrando o seu salário ele passou a ganhar seis salários a casa para morar energia água e um carro para andar esse testemunho eu escutei na Assembleia de Deus de Porangatu ele mesmo contando e eu estou contando esse testemunho para você hoje aqui dizendo que Deus abre portas onde você menos imagina você pode estar esquecido na beira da estrada aleluia você pode estar no lugar que todos passam por você e não olham quantos carros passaram naquela estrada e não olhava para aquela família apenas jogava poeira dentro daquele casebre quantos não passaram ali e não viram a situação de fome de miséria que vivia aquela família sabe por que nenhum parou porque nenhum deles tinha o chamado de Deus para ajudar aquela família parou aquele que Deus quis para ajudar aquela família e sabe o que aquele homem fez para tornar-se merecedor daquela bênção trocou o pneu da caminhonete com fome e com sede você sabe o que representa esse trocar o pneu as tuas orações você pode estar passando por uma situação que ninguém entende e que as vezes você pode estar dizendo Deus por que que eu estou passando por isso qual é o propósito disso Deus e a resposta de Deus será é porque o que eu vou te dar você tem que entender que é eu que estou te dando aquele homem orava chorava e dizia Senhor me tira daqui me tira dessa situação me livra dessa humilhação acaba Deus com a fome dos meus filhos e com a humilhação que nós vivemos e o Deus que ouve orações e som da corações ouviu aquela oração e tirou aquele homem daquela situação e sua família hoje você está recebendo essa palavra para dizer Deus escuta minha oração muda minha história muda a história das pessoas que eu amo tu tens o poder Deus quando você mesmo estando numa situação caótica numa situação difícil que parece meu Deus do céu insolúvel mas quando você diz eu sei que o Senhor tem o poder para resolver aleluia ele vai entrar com a providência o que motiva Deus a realizar o milagre a dar a vitória é a tua fé a tua fé enche o coração de Deus de alegria e ele sabe que você agradecerá e reconhecerá que quem fez foi ele quem está fazendo é ele foi o que aquele homem fez eu sabia que Deus ia fazer Deus ouviu dos céus a oração daquele homem mudou a sua história completamente os filhos dele passaram a estudar em colégios bons passaram a levar em mochilas boas seu lanchinho para a escola passaram a ir para a escola e voltar levados para o seu pai ah meu Deus que mudança qual é a mudança que você quer para a sua vida você já falou para Deus você já disse para Deus Senhor eu sei que os teus ouvidos estão inclinados para ouvir a minha oração por isso eu vou falar que você disse tudo para ele eu quero isso 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 mas eu quero isso Deus não é para humilhar ninguém não é para pisar ninguém eu quero isso Deus para ser abençoado eu minha casa e abençoar outras vidas também então pai lembra de mim lembra do ladrão na cruz a morte estava chegando a condenação estava chegando e ele disse para Jesus Senhor lembra de mim quando entrares no teu reino e Jesus disse em verdade vos digo que ainda hoje aleluia estarás comigo no paraíso reconhecer o poder de Deus faz toda a diferença nas suas orações diga eu sei que tu podes Jó estava numa situação difícil e diz eu sei que tu podes e nada pode impedir o teu agir eu sei que tu podes você as vezes está olhando para a situação assim meu Deus os teus olhos nem vê mais porque estão cheios de lágrimas está turva a tua imagem está turva porque você não vê além das sombras porque você não vê além das lágrimas porque você tem sofrido tem chorado tem esperado mas comece a orar dizendo Senhor eu sei que tu podes eu sei que nada pode impedir o teu agir na minha vida aleluia glórias ao nome santo e poderoso do eterno de Jesus Cristo eu sei que tu podes eu sei que o Senhor tem o poder para fazer quando Ezequiel estava no vale de ossos secos sequíssimo Deus diz poderão reviver estes ossos secos a resposta do profeta foi Senhor tu sabes ele estava dizendo tu sabes que eu sei tu sabes que eu sei que abaixo uma ordem tua Senhor e vai se juntar osso com osso no meio deste vale e Deus disse pois eu te darei autoridade para profetizar profeteza filho do homem e o profeta cheio do Espírito Santo olha para aqueles ossos secos sequíssimos e ele diz ossos secos ouvi a voz do Senhor ele estava dizendo ele me mandou profetizar vocês ouviram não ouviram e quando ele profetiza juntou-se osso com osso cada um no seu devido lugar se levantar e se puser em pé Deus estava dizendo você se põe em pé mas quem sopra o Espírito Santo sou eu e Deus sopra o Espírito Santo e aquele vale de ossos secos se transformou num grande poderoso exército diz a palavra do Senhor eita Deus hoje você está recebendo essa palavra para a sua vida vindo do trono de Deus para a sua vida para dizer a você creia que Deus pode que Deus faz que Deus tem prazer em fazer que Deus atende orações a palavra diz que dos céus Deus viu o seu povo chorando no Egito e desceu com mão forte mão forte para resolver e libertar aquele povo humilhou faraó matou o exército de faraó matou o filho de faraó a mão poderosa de Deus está estendida sobre as nossas vidas ele disse eu te sustento com a minha destra vitoriosa você já pensou o que é isso meu irmão Deus te sustentar com a destra vitoriosa dele aleluia glórias glórias ao nome santo de Jesus Cristo ninguém pode impedir o agir de Deus ninguém pode muitos querem derrubar os servos de Deus as servas do Senhor muitos querem destruir a fé o inimigo trabalha constantemente para jogar por terra tudo aquilo que Deus está construindo na sua vida mas ele não pode ele não pode porque nós somos igreja de Jesus Cristo e o Senhor Jesus numa palavra profética ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele não prevalecerão recebe essa palavra no teu coração hoje e diga Deus eu sei eu sei que tudo pode tudo pode que nada pode impedir o teu agir não há coração duro que tu não quebres não há coração intransponível que o Senhor não invada e tire de dentro tudo aquilo que te desagrada e coloque o Espírito Santo lá dentro para glorificar o teu nome não existe Deus não existe incrédulo que o Senhor que o Senhor não faça crer não existe enfermidade que o Senhor não cure não existe muralha que o Senhor não derrube tudo pode tudo o Senhor pode tudo o último culto desta semana hoje estamos ao vivo agora para dizer para você quando orar diga Deus eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nada pode impedir o teu agir nada Senhor nada pode impedir o teu agir glória a Deus pegue seu azeite vamos orar agora vamos orar às vezes a tua luta parece tão difícil né aí você fica eu não entendo Deus porque na minha família eu sou a crente dessa família eu estou passando por isso e não entendo uma irmã teve um câncer e o marido dela que era aquele homem desligado amante de bares jogos que vivia muito distante da família quando uma mulher pegou o câncer ele se preocupou ele estava preocupado em perder a esposa mãe dos seus filhos avó dos seus netos se preocupou quando ele sentou de frente para o médico o médico disse olha a situação aqui está muito complicada já está uma situação de outros órgãos afetados por este câncer que é um câncer devastador é um câncer que se desenvolve com muita facilidade ele voltou para casa triste com a mulher e disse para ela agora chegou a hora do teu Deus mostrar que é Deus não é possível que você passou tantas horas tantos dias trabalhando para ele ele não não faça nada por você ela disse ele vai fazer ele vai fazer ela também ficou triste mas não demonstrou a sua tristeza para seu esposo hoje ela está curada e o marido dela virou crente porque ele disse agora eu sei que o teu Deus tudo pode deixa eu ver eu sei que o teu Deus tudo pode certo vamos orar pega o seu azeite agora porque o Deus que tudo pode é o Deus que vai curar agora não é amanhã nem depois não é mais tarde é agora agora ore comigo igreja ore com fé ore dizendo Senhor eu sei que tudo podes pegue seu azeite e diga Pai aqui está em minhas mãos nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo azeite e santo óleo dão são nós consagramos a ti Deus e ele se torna poderoso porque é consagrado ao Senhor ele é poderoso porque é símbolo do teu sangue do teu santo Espírito Deus Paisinho querido Deus amado Deus maravilhoso Deus santo Deus poderoso ah Deus nós sabemos que tudo podes Deus nós sabemos que nada pode impedir o teu agir e o teu agir Senhor se realiza na vida de todos até dos que não creem por isso Pai nós estamos pedindo agora lança tua mão poderosa e o teu poder sobre todo este azeite que todas as vezes que ele for usado seja para o teu nome santo ser glorificado sim meu Paizinho para a glória do teu nome obrigado Deus por tantos milagres tantas maravilhas tantas curas operadas em nosso ministério Deus através desse azeite também meu Pai Senhor abençoa teus filhos e filhas que são dizimistas e ofertantes desta obra abençoa os que tem votos e propósitos e todos que desejam abençoá-la abençoa os que oram os que reconhecem Deus que esta obra é uma obra que nasceu no teu coração Jesus e abençoa agora Paizinho esta oração de cura que vou fazer no Brasil e no mundo tem pessoas me acompanhando ao vivo agora Pai e outros vão acompanhar em outros dias em outros horários e o meu pedido Deus é que todos que acompanharem esta oração recebam cura recebam bênção recebam prosperidade receba o teu olhar misericordioso porque eu estou aqui de posse da tua palavra a tua palavra diz tudo o que pedires em meu nome eu te darei para que o Pai seja glorificado no Filho e nós queremos glorificar a Deus nosso Pai a tua palavra diz em porão as mãos sobre os enfermos eles serão curados e em meu nome expulsarão os demônios aqui está Deus minhas mãos ungidas no azeite que o Senhor já ungiu aqui está minha imposição de mãos orando e dizendo em nome de Jesus no poder do nome de Jesus Cristo no poder do seu sangue poderoso receba agora a sua cura não importa se é um câncer ou um resfriado para Deus não faz diferença pois o poder dele é absoluto receba a sua cura receba o final das dores que você sente em todo o corpo receba a cura da dor no estômago na coluna vertebral na cabeça no pescoço nas pernas no joelho no tornozelo receba a cura em todos os órgãos do teu corpo na tua mente receba a cura e a libertação da depressão da ansiedade do mal do pânico receba a liberdade em Cristo em nome de Jesus no poder do sangue precioso do cordeiro de Deus receba agora também portas abertas oportunidades de emprego aumento das vendas da sua indústria eita Deus Deus está abrindo as portas para você vender mais produzir mais ganhar mais dinheiro Deus está abençoando as vendas das irmãzinhas que tem lojas salão de beleza pronta entrega lojinha de roupas eu já estou vendo o decreto do céu abrindo as portas para você prosperar porque Deus faz a chuva cair porque Deus manda chuvas de bênçãos para a sua vida hoje receba Deus está pagando dívidas limpando nomes Deus está dando a você a liberdade de crescer de multiplicar de viver a multiplicação do céu na tua vida receba em nome de Jesus e todos dizem amém diga amém Jesus diga eu creio Jesus eu creio meu pai queridos amados que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e sempre amém inscreva-se aqui no canal dê o seu like compartilhe ajuda esse canal a crescer para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus Ander Lúcia um grande abraço beijinho em todas as nossas ovelhinhas muito obrigado por ter estado com a gente agora amamos vocês recebo um abraço cheio do Espírito Santo Deus abençoe o seu final de semana Deus abençoe as igrejas Pão da Vida dos Jardins do Belo Horizonte que estão completando mais um ano de vida Deus abençoe os pastores Adson Milind pastora Silvana pastor Geilson Deus abençoe os Pão da Vida dos irmãos Pão da Vida de todo o Brasil e de todo o mundo Deus abençoe nossas moderadoras queridas moderadores amados muito obrigado por ter estado com o pastor Chico Chagas durante toda esta semana a recompensa vem do alto lembre-se da palavra Hebreus capítulo 6 versículo 10 a palavra diz porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dele pelos seus santos receba benção de Deus beijou obrigado